Olá pessoal, estou aqui com a Jéssica do Lanches 4x4, nós estamos aqui no Espaço Multimarcas Paulista aqui na Padre Raposo de 1300 e 32. E você trouxe o que lanche hoje para casa? Hoje nós trouxemos quatro tipos de hot dog, trouxemos batata com cheddar e bacon, temos salgadinho no copo, coxinha, bolinho de queijo, tudo feito fresquinho na hora, à mão, de perfeita qualidade. Pode vir e experimentar que vai sair contente aqui com o nosso produto. 4x4. 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 Olha aí, ó. 4x4. Me diga uma coisa, vou fazer uma festa, vou fazer um evento. Pode chamar a gente. Ou seja, hot dog, ou seja, carne louca, é lanche contigo. Lanche é com a gente. Fazemos sanduíches artesanais, hambúrguer artesanal, faz de tudo, tudo feitinho. Como é que eu te acho aqui? Olha, nós estamos em Diadema, nosso telefone é 96296-6075, pode ligar, contratar, a gente faz evento, faz festa, acima de mil salgados a gente vai fritar no local, é fritinho na hora, tudo de qualidade. Legal, repete o nome. Jéssica. E o celular? 96296-6075. Um sucesso sempre. Obrigada. Vem aí, pessoal.